Vamos que vamos, pela última vez desta temporada. Sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipresti, aqui comigo, ele não erra, ele só discorda um pouco demais dos youtubers, Renato Maciel. Salve, salve, Radaria, beleza? Hoje a gente passa vergonha e humilhação, vamos lá. Muito bem, aqui com a gente também. Ele não erra, ele inventa novos acertos que a língua portuguesa desconhece. Marcelo Perello. E aí, amigo, estou aqui pronto para ser açoitado, jogado aos leões e tentarei sobreviver. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Mas você pode encontrar os outros episódios no nosso site, no ratosdecinema.com, para você poder entender o que está acontecendo aqui hoje. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, no arroba ratos__cast e também pelo nosso e-mail ratoscast.gmail.com ou contato arroba ratosdecinema.com. Nosso tema de hoje não é bem um tema, é um episódio bônus da nossa temporada para vocês que escutam a gente se divertirem um pouco mais, né? Com aquilo, como é que eu vou dizer? Com aquilo que dá um pouco menos de orgulho para a gente, que são os nossos erros de gravações. Aplausos, por favor, para os nossos erros de gravações. Ei, que bonito. Os nossos famigerados bloopers, a gente chama de bloopers. Esse é um cast, hoje é um cast mais descontraído, mais leve. Vamos fazer o nosso meia-culpa, como os nossos queridos amigos já falaram. O que vocês estão esperando? O que vocês acham que vem por aí? Ah, cara, quando a gente grava, a gente fica naquela insegurança, a gente acha que não ficou tão legal. Aí ouve o episódio e fala, pô, ficou maneiro, cara, falei bem naquela hora, poxa, fui bem completo no assunto. Vocês não têm ideia da quantidade de merda que fica lá de fora, sabe? Quantas vezes a gente engasga, a quantidade de idiotice que a gente fala e não percebe que falou. E não vai ao ar. É, não vai ao ar. Tem idiotice que vai ao ar, né, Renan? É, sim, mas é pra dar graça. Hoje é o dia de desconstruir tudo aquilo que a gente pensou que fez bem em uma temporada. É exatamente isso. Já tô aqui, já com vergonha alheia, já, porque é que você imagina uma lasanha muito bem feita, já no prato, feita por um cara que ficou, tipo, horas fazendo e fez uma merda, sujou a cozinha inteira. Então é isso. O cast de hoje é... Como que o cast que sai bonitinho, super editado e tal, vai nascer de efeito, bonitinho, como que essa porra nasceu, entendeu? As merdas que a gente fala aqui... O cast hoje é uma lasanha que deu errado. É uma lasanha que deu errado, é verdade. Então, galera, escutem e preparem a garganta que, porra, hoje vai ser foda. Vai morrer pra cacete. Mas que garganta tem a ver com risa naquele merda? Por que que o lasanha tem a ver com super editado? Também é... Enfim... A gente... Vamos começar pelo seguinte. Maguinho e Renato, por que que é tão difícil gravar a nossa abertura se ela nunca muda? Por que que a gente erra tanto na abertura? Bom, basicamente, assim, eu tento, quase sei que não consigo, falar uma frase diferente. E eu acho que a gente... Eu tento sempre adaptar a abertura de acordo com o tema que vai ser dito. Ou, às vezes, não também, entendeu? Tem vezes que eu anoto o texto de abertura e perco o papel e falo uma outra coisa do nada que vem na cabeça. Então, assim... Aí é o caos, né? Aí é o caos total. Aí é o tipo de teco saindo na porrada. Mas o que eu, basicamente, tento fazer é adaptar de acordo com o tema que a gente vai falar, entendeu? Basicamente é isso. Eu acho que, além de adaptar, é que a gente chega meio frio pra gravação. Ah, boa, Renato. Boa. Então, eu acho que a gente chega naquele susto, tem que falar alguma coisa, tem que começar... Aí sempre dá uma escorregada, né? A gente sempre dá aquela escorregada. Aí, com o decorrer da gravação, a gente vai esquentando, vai melhorando, vai acertando, mas... Quando eu digo a gente, eu me incluo nessa, né? A gente, somos nós três. O fato é, eu não sei falar o nome dos convidados. E vocês, definitivamente, não sabem os endereços dos nossos contatos. O programa, quando ele começa, ele já começa errado. Uma coisa que deveria ser fácil, dá tanto, mas tanto problema, que só ouvindo pra entender. Então, nós vamos ouvir agora, nossa primeira vinheta, titulada Abertura. Pra começar bem os nossos bloopers, os nossos erros das aberturas dos programas da terceira temporada. Porra, mas a gente vai querer, parece que ele tá no calabouso. Ei, sol, ei. Pô, teste. Olha só. Marcelinho, já vou apertar o rec aqui, tá? É, por favor. Beleza? Beleza. Aqui já tô gravando, quando vocês estiverem prontos, me avisam aí que a gente começa. Já tá gravando, tô nem... Marcio, pode fazer? Pode, só que eu tô comendo. O Marcio tá em casa, tem que decorrer. Não, o Marcio tá comendo, mas ele tá comendo. Não, já acabei, já acabei. Tá, beleza. Vou bater palma aqui pra se encaixar. Ei! Então vamos, que é vamos. Essa foi pra ficar diferente. Caraca, que emoção. Pra ficar diferente, né? Cada hora é de jeito, entendeu? Estourou o áudio aqui, deixa eu até baixar. Então, peraí, vamos de novo. Que é que é suda. Então vamos! Então, peraí, de novo, de novo, de novo. Eu sou o Marcelo Cipresti. Aqui comigo, o último guerreiro polar, Marcelo Cipresti. Marcelo Perello. Aqui comigo... Peraí, peraí, que tá em outra folha, peraí. Peraí, que deu merda. Dos filmes de terror, Marcelo Cipresti. Marcelo, Marcelo Cipresti. Olha, tá dando idão, cara. Vai pros erros, é assim. O nosso zumbi humano. Não, zumbi humano é estranho, né? Nosso... Aqui comigo, o presidente do júri. Cara, hoje tá... Cara, esse raio tá me atrapalhando. O presidente do júri. Ele tomou bala, tá ligadaço. Ligadaço, mano. É, eu tomou bala. Marcelo Perello. E aí, galera, tudo tranquilo? Ah, janeiro chegando. Muitos filmes pra ver, pra indicar e pra não indicar também. Chegando, mãe. Ah, é, já tá em fevereiro, foi mal. Deixa eu falar de novo. Caralho, viajei, viajei, viajei. Tá, vamos falar aí de novo, Marcelinho. O que é que eu falo? Marcelo Perello. É isso aí, galera. Janeiro, muitos filmes chegando. Pra indicar. Chegando de novo? Ai, cacete. É que eu tô me confundindo. É isso aí, galera. Salve, salve. Ih, desculpa, me embolei. Vamos lá. E completando a... E completando a invasão de Marcelos... Peraí que esse cachorro tá... Ele tá entrando no meu áudio. Deixa eu tentar fechar a janela. Peraí, peraí. Vou fechar a janela que eu acho que vai melhorar, peraí. Vai disponar ali na frente. Ajuda, hein. Ajuda. Facebook.com.br Ratos de Cinema. Tanto faz, né? Facebook. O ABC já começou agora. Porra, já começou, cara. Olha só. Não vou falar do CastBox hoje. Foda-se também. Olha só. Porque aquela mulher não tá me respondendo e-mail. Eu tô puto também. Renato, ele hoje chega. Eu tô bem, não tô bem. Tenso o trabalho, hein? Caralho, ele chegou, deu um... Ele deve... Ele deve ter demitido uns três... Cara, se eu usasse drogas, era isso aí. E você pode mandar uma mensagem também pelo e-mail, que é o ratoscast.com. Qualquer dia desses, vocês vão fazer esse negócio, cara. De tanto que eu falo, vocês já devem ter decorado esse negócio. É verdade. Você pode nos enviar a mensagem pelo Twitter. Qual é o Twitter, Maguinho? Obrigado, Maguinho. Arroba ratos... Não, já errou. Arroba ratos underline cast. Fala-se todo o programa, ninguém lembra. O silêncio é a melhor resposta. Você pode nos encontrar pelo nosso e-mail também. Qual é o e-mail, Maguinho? Que porra. Ratoscast.com. Muito bem. Ou o nosso outro e-mail, que seria... Aí tu quer demais, Marcelinho. Contato, arroba... Contato, arroba ratoscast.com.br Tá errado. Contato, arroba ratosdescinema.com.br Só isso. Eu vou anotar essa porra aí. Você pode me perguntar a partir de semana que vem, que eu não vou mais esquecer. Muito bem. É, ele quer fazer de surpresa os parados pra gente, acho que a gente vai lembrar. Ainda mais pra mim, né? Que tem paralisia cerebral toda hora. Só que eu tirar o podcast tem um ano, ele acha que a gente vai lembrar disso tudo. Maguinho, você fez o meu bloopers agora. Bom, o nosso tema de hoje eu não vou falar porque a gente vai cortar agora. É isso, Renatão? Ah, é agora? Já? É, agora já. Não, por um segundo eu fiquei tipo... É? Era uma pergunta? Eu tenho que responder o quê? Nosso cast também tá disponível pelo iTunes e pelo Castbox. É isso aí. Eu até queria falar uma coisa rapidinho, Marcelinho, do Castbox. Posso falar eu primeiro, que aí depois tu fala? Sim, claro. Nossa senhora. Não, desculpa. É que eu tenho um negócio escrito aqui que eu tenho que falar. É que eu tenho que falar um negócio. A viradinha. Não, mas é que tem um textinho aqui. Ah, sim. Não, peraí. Eu ia falar, recomendo muito. Eu praticamente não escuto mais rádio no meu carro, entendeu? Olha só. Eu saio ouvindo Castbox, ouvindo podcast, ouvindo rádios, milhões de gêneros, heavy metal, pop, rock, instrumental, jazz. Então, assim, é uma ferramenta ótima e, assim, super recomendada, galerinha. Pode, podem baixar que vale muito a pena. Mentiroso! Rapaz. Eu escuto pop. Você escuta pop no seu caso? AGP. Já o Castbox eu conheço e posso falar muito bem. Só cuidado pra não levar uma patada, galera. Vamos lá, é muito simples. A gente vai fazer um cast especial sobre o Leonardo DiCaprio. Ih, não, tá uma merda, cara. Não, não introduza ainda o Leonardo. É, é. Não, não, deixa eu fazer. Eu te peguei desprevenido, né, Renato? Foi. Desculpa aí. Não, desculpa. Quer que eu mude isso? Não, não, desculpa. Deixa que eu vou. Eu só... Renato, fica tranquilo que eu te entendo, tá? Você tá passando. Tranquilo, Carlos. Eu entendo que você tá passando. Eu acho que, assim, esse novo tema, né, esse novo programa, o Raft Clash, assim, é muito fantástico porque, assim, ele abre um leque de muitas opções. Mas tem, né, a gente pode, a gente vai regularmente colocar o que houve. Até agora tu não falou nada, cara. É. Não, eu pedi pra tu introduzir o tema, Manique. Ah, o tema. Sobre quem é, quem é. Ah, tá, esquece. Volta tudo aí. Tanto no iTunes quanto no CastBox, você consegue baixar ambos pela App Store e pelo Google Play. Por favor, possa... Ah, foda-se. É, e por aí. É, eu me perdi. Cara, eu tô lendo dois roteiros ao mesmo tempo. O Raft Clash é sucesso. Sempre. Puta que pariu. Caralho, por aí ninguém. Não, também, que eu tô já malhando o abdômen já. Perfeito. Olha só, vocês lembravam dessas coisas todas? Olha só, aí o Marcelo, exatamente. Então vai, fala você. Ele não sabia o que falar. Foi perfeito. Não, eu, cara, eu tentando explicar a ratoeira. Caralho, ia me embolando e o cérebro ia parando. Não, em detalhe, eu te perguntei outra coisa, né? Então, olha só. Tem muita coisa que a gente grava, tem muita coisa que a gente grava que não vai pro ar, né? Não vai. Às vezes a gente, às vezes tem programas inteiros que a gente faz. Não que não seja bom. Não é que não é isso. É que, às vezes, não combina com aquele tema. Às vezes a gente quer reduzir. A gente tem uma ideia de mais ou menos o tamanho do programa. E aí, às vezes a gente corta. E o Bloopers, o programa de hoje, é exatamente pra isso, né? Pra gente colocar aqui aquele tanto de coisa inédita que a gente não pode colocar nos programas. a gente coloca no Bloopers. Eu tenho certeza que se vocês não lembravam daquelas coisas nessa vinheta de abertura, essa próxima vocês não vão lembrar mesmo. Vamos lá, né? Estão prontos pro próximo? Vamos lá, vambora. Vamos lá. Vamos rir mais um pouquinho. 3, 2, 1. Essa fada... Essa fada... Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, tá, mano. Pelo mundo tempo errado. Ô, Maguinho, você pode falar um pouco dos dois atores que se destacaram nesse filme, não? Os dois astros? Não. Renatão, você pode falar um pouco dos dois... Não, mas a música, como é que é? É safada... É safadona safada... É safadona safada... Ok, ok. É safadona, é safada, entendeu, Maguinho? É. De novo. 2, 1. É safada... Se alguém quiser discutir com... Pera só um minutinho. Tá passando a Yakuza aqui na minha frente. Na sala do Independence Day 2, que eu acho que é a melhor sala no Rio de Janeiro. Desculpa. Eu vi... Que isso, rapaz? É um elefante? Eu não sei. É um drift. Eu acho. O professor tá convocando ajuda. Os selvagens da motocicleta. Eu vou chegar... Eu pus primeiro, eu falo... É safadona safada. Aí, na segunda, você já entra. Porque vocês vão saber o tempo que eu tô. Tá, não vai. A gente só entra no safada, não é isso? É, porque aí vocês sabem o tempo que eu vou botar. Ou vocês perguntam, tipo assim... Vocês veem o tempo que vai acabar e vai começar o outro e vocês entram, entendeu? Perfeito. Vamos lá. Vamos tentar. 1, 2, 3... É safadona safada... 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 Eu não mudei o meu voto pelo que o Marcelinho falou, tá? Eu tinha certeza que seria 2 a 1. Por isso que eu falei de Toy Story, né? Então, assim, só pra... Voto! As pessoas falarem... Ah, mas o Marcelo é influenciável. Você é o cacete. Vota a coisa séria. Influenciável é o cacete. Vota a coisa séria. Você tem que votar. Eu adotei uma estratégia... Você votou pro Honra, né? Mas o nosso caro Renato... Pra dar uma honra. Muito obrigado pelo que você falou agora, Maguinho. Tô me sentindo bem melhor. Falei dois minutos e não serviu pra nada. Última vez, vai. Vai, última vez. Não deu, não. Não, Maguinho. Tu tá entrando fora, cara. É? Caralho, tá quieto. Tô me esforçando aqui, cara. Não, é de vez em... Tu não entende música, cara? Tô fazendo o melhor que eu posso, cara. Ai, meu Deus. Vamos lá, de novo. Aí, eu vou conseguir. Imagina não fã pornô, a mulher. Ah, e o cara... Ai, ai. Legenda? Márcio, você tem alguma dica? Márcio, você tem alguma dica? Márcio, só um segundinho, rapidinho. Bala. Xixi. Pela velocidade que saiu, o xixi. Eu vou me fazer. Fala, Márcio. Foi no banheiro? Xixizão? Porra, faz um xixi, cara. Ah, eu imaginei. Se você quiser conhecer em detalhes, vá lá no cast de Júnior. Júnior, né, mano? Júnior, desculpa. Júnior, junho, junho, junho. Junho, junho. Então, de novo. Junho, 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 junho. Pensei na Isabela e o Roberto. E pensei... Caralho. Nossa. Escovoador, mano? Parecia até um... Escovoador, cara. Cara, eu acho que foi uma moto aqui na minha rua. Porra. Um, dois, três. É safadona, safada. É safadona, safada. É safadona, safada. É safadona, safada. Tá fora de novo esse canalha. Esses atores todos que estão nesse filme, eles tinham um contrato ainda com essa... Com a... Diabo. Quase. Fala. Ah, você quer falar uma coisa? Não, não, só um segundo. Eu tenho que avisar pra minha namorada que ela não vai... É, ela não vai poder ficar aqui no quarto. Ah, que pena. Desculpa, eu já te chamo, tá? Fica dentro da sala rapidinho. Tá. Não, claro que não. Não, claro que não. Eu concordo com o que vocês falaram, né? Que é o seguinte, ele... Ah, desculpa, é que minha avó entrou aqui. Que é com o meu lado. Vamos lá de novo. Cara, que bacabro isso. Não, foi. Se tá com... Perdão. Não, não. Se tá com a luz apagada, eu caio. Bom, eu juro que eu fiquei assim. Fudeu. Renatão, eu vou te dar um outro personagem que não tem muito tempo de tela, mas também é um personagem novo, que é o personagem do Martin Freeman. Que segundo o próprio ator, é um personagem que vai voltar bastante ainda. Cara, desculpa. Você não deixou eu falar do Homem-Aranha. Ah, desculpa. Pra te entregar o Martin Freeman, né, cara? Meu herói favorito, eu não vou te falar nada. Não, não, não. Eu vou falar do Bill. Desculpa, não. Por favor, vai. Fernandão, desculpa. A gente desculpa pra você querer falar do Invocação. Nada. Essa é a minha resuminação, né? Quem quiser pegar um bem, eu tô falando assim. Peraí que... Peraí, só um minutinho que sua voz sumiu um pouquinho. Fala aí, pode falar. Vai falando aí que ela volta. Tá. Me faça eu voltar. Tô gravando aqui muito bom. É, não, sumiu. Você tá ouvindo ele, Manu? Não, também tá tudo... Tá falando de possessão aí? Peraí. É, tá meio picado. Aliás, oi. Tá meio riscado ainda, mas acho que tá indo. Ih, rapaz. Caiu de vez? Essas gravações, tá vendo? A pessoa some do nada. É o Unfriended tudo de novo. É o Unfriended, é. Eu assumo também que eu não consegui ver o primeiro. Eu vi o vizinho e os dois, entendeu? E vamos debater com o nosso caro amigo Renatão, que é fãzazo da série. Já tem... Já vi que tem várias camisas e tal, do filme, enfim. Dá caralho, Deus me tá tirando isso. Ah, tem uma porrada de coisa do filme. Eu tenho uma camisa, filho do vizinho. Tem action, filho do filme. Vizinho Zoom. Tem action, filho do filme, pô. Tem várias coisas. Tem. A almofadinha do filme e tal. Agradecendo mais uma vez a sua participação. Você quer deixar uma mensagem, um contato, um adeus? Nada. Acho que ele já deixou, né? Tá comigo? É. Só pra se despedir. Mas, Marcelinho, ó, vou te dar uma dica. Leva um caderninho. Podia ser pior. Leva um caderninho e finge que tá notando crítica do filme, entendeu? Você meio com um ar de blasé, com um óculosinho. O que é isso que você tá analisando? O meu medo, Maguinho, é alguém olhar de longe no escuro e achar que eu tô me tocando. Eu escrevendo com a caneta, a pessoa pode ver minha mão balançando ali. A mão balançando ali e achar que eu tô me tocando. Caralho, essa ia ser a melhor história do mundo. Essa da ratoeira tá ficando genial. RatosCast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e vai tomar no meio do olho do seu... Caralho, que encerramento maravilhoso. Excelente, cara. Com vontade de poder estar com vontade de fazer isso em três temporadas. Foi com tanta vontade. A razão desse cast era essa frase final. Não, foi com vontade. Caralho, eu não me lembrava da tua avó chegando e eu fiquei assustado de novo. Caralho, eu também, cara. Eu juro, eu juro pra não me lembrar do dia. Nossa. Caralho, eu acho que o mais engraçado é eu lembrar e eu ter a mesma reação que eu tive no passado. Mesmo depois. Caralho, que engraçado, Marçalinho, que assim, cara, é muita coisa que passa, né, cara? E a gente não repara as merdas que fala. Incrível. Dá pra você fazer exatamente um cast inteiro só de merda, cara. Só sobre isso, né? Só de merda. Ô, Maguinho, falando em merda, eu, olha só, eu preparei as melhores escapulidas de cada um, né? Obviamente que ia ter, ao longo dessa temporada inteira, todo mundo errou bastante. Normal, normal. Só pra diferenciar um pouco, cada um de nós, eu dei um título. Eu dei um título a esse momento que nós vamos ouvir agora. Então, cada um ganhou um título. Meu Deus do céu. Esse título, só pra vocês não ficarem ofendidos, esse título foi retirado de uma frase proferida por nós mesmos. Então, assim, não se irritem, não se irritem, porque foram vocês mesmos que falaram a frase que dá o título a essas próximas vinhetas que virão agora. Vamos lá, né? Eu já sei o lado de cada um. Vamos ver o que tiver. Pois é, pois é. Exato também. Então, olha só, nós vamos começar. Nós vamos começar, claro, com ele. O Homem da Voz Gostosa. O Rei. O Senhor das Frases Inesperadas. O Criador das Palavras. Nunca ouvidas antes. Nem eu tinha ouvido. Nosso querido Maguinho. Nem eu tinha ouvido. Meu Deus. Maguinho, por que você fala pro nosso espectador? Por que você tava com medo de gravar hoje? Cara, porque eu achava assim... Eu falo tanto, gente, vocês não têm ideia, eu falo tanta merda durante a gravação, que eu falei, cara, se vai fazer um bloopers do ano inteiro, fudeu, cara. Eu vou estar presente. Tem um inteiro só sobre mim. É, só sobre mim. É um cast pessoal. O tema é Maguinho. Caraca, é o cast Maguinho, exatamente. Ah, depois, se tiver um tempinho, eu até posso revelar para o mundo o porquê do vídeo Maguinho. Você vai fazer isso hoje, mas antes, antes de se revelar, nós vamos ver agora essa próxima vinheta, que são os melhores momentos do Marcelo Perello, nosso amigo, que é a copilação intitulada Momento Mongoloide. Rapidinho, se só me permitem um momento totalmente mongoloide do meu cérebro. Eu estou ouvindo você, Renatão, falar do Anjo da Lei com muita propriedade, com cenas que eu falei, cara, e eu estou imaginando Anjos da Noite. Eu falei, mas cara, se é um filme de vampiro, de porra, lobisomem, que porra é essa? De alto escopo? Falei, ah, tá. É um momento mongoloide mesmo. É, totalmente, cara. Maguinho, sua lista, por favor. Então, eu vou citar aqui um filme que eu também amo, de paixão, um filme que eu vi também não sei quantas vezes, que eu acho que, enfim, é a década também desse diretor, né? Eu vou citar o Jurassic Park, um filme absolutamente genial. Mas aí não é ação, né, Maguinho? É aventura, cara. É, mas para ficção científica é aventura. É, eu viajei, eu anotei, puta que merda. Marcelo, me fala aí você que eu vou só dar uma anotada aqui no outro. Tá bom. Só para, assim, ter um filme que não é de ação, é rapidinho, só para... Um filme que eu gosto demais também, não tem nada a ver o que eu vou falar. Mas o Máscara, eu acho muito legal. O Máscara? O Máscara? Caralho, depois do... Ele me sai com Máscara. Tá, olha só, e os filmes do Stala também, né, cara? Pô, do Slay, pô, o Juiz é bem legal. Não, 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 não. Cara, não, não, não. Comparação com o Juiz que a gente viu recentemente. Não, 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 do... Do Juiz que a gente viu recentemente, é o Juiz... O Alex Garland? Não, é bom para que a gente... O Juiz novo, do Carl Urban, aquele ali... Do Alex Garland, cara? É do mesmo cara que escreveu o Ex-Machina? Naquela época, eu tinha 15 anos de idade, eu tinha 15 anos quando eu vi o Juiz. Eu delirei, eu delirei, entendeu? Hoje em dia eu fiz uma bosta. Ah, entendi, tá justificado. Como eu falei já no cast dos Castos e Fantasmas, cinema, ele é ruptura, é quebra de vara... Mas você não teve cast dos Castos e Fantasmas? O que que é o cast dos Castos e Fantasmas? Graças a Deus. Desculpa, quando eu falei na crítica dos Castos e Fantasmas. Quem não nasceu nessa época, meus pedos. Você não nasceu nessa época, você nasceu antes. Não, mas a gente fez parte dela. Quem não viveu, então, né? Quem não é, quem não... Então, vou de novo. Eu acho que já tá claro pro nosso cara ouvinte que é assim, o próximo Clash of Titans, Martin Scorsese, hein? Seria genial. Clash of Titans foi legal, mas... Até porque a gente é o Python's Cast, né? Então, foi sentido. E aí, galera, tudo bem? Tranquilo, porque hoje é um cast com... Esquece. Engraçado, Marcelo, que... Você tá online, my friends, mas... O filme se passa em... Desculpa. Mas conseguem se identificar por... Por causa de uma... Me embolei todo, gente. Eu... Eu... Eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci. É... Enfim, é... O filme Resident... A franquia Resident... Aita porra! Eu acho que, assim, você vai se familiarizando com ele. Quem quer saber a fundo teorias, devaneios e, enfim, escuta o cast Fantástico, Doutor Estranho, que a nossa equipe fez e... É isso aí. A chegada, mãe. Ah, desculpa. Eu passei alguns dias pensando em dois filmes pra indicar que, na minha opinião, um não vai conversar com o nosso caro Marcelo e o outro, eu acho que vai conversar de uma forma diferente. Se passaram três, quatro dias, eu vou decidir agora porque eu anotei um, anotei outro e, realmente, eu não cheguei a uma conclusão em qual filme se encaixaria. Eu só queria falar o seguinte, eu não vi o filme ainda, o Amor em Sampa estreou em fevereiro. Ele passou no quarto do Líder, no Big Brother, na quarta-feira passada. Quem? Eu só sei o que ele passou. Esse filme? Isso, Amor em Sampa. Ah, então, eu não sei nem o que falaram, então. Caralho, como a gente reage esse comentário? Pois é. E eu cheguei a virar pro lado e falei, comentei até com o Marcelo, falei, olha, ninguém riu até agora. Quem é, Marcelo? Você. Caralho, ele falou quem é, Marcelo? Não, não, eu... É que ele estranha quando eu chamo ele de Marcelo. É, é isso, é isso, é isso, pronto. Bom, então, aí eu olhei pro lado, eu vou refrasear, então. Eu olhei pro lado, eu falei, Maguinho, ninguém riu. É, 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 pô. Revelou vários detalhes das pessoas que realmente trabalham com esse tipo de coisa, né? Já deixa, vai. Ah, tá. Não, realmente, eu... Meu Deus, ele tá em outro planeta hoje. Eu escutei o cast, eu não tinha visto o filme ainda, eu escutei o cast até a parte de spoiler. Eu tô falando das legendas. Ah, cara, cara. Ah, da legenda. Ah, tá, tá. Desculpa. Eu tô agradecendo o Pedro. Hoje tá foda, hein. Desculpa. Esquece, Maguinho, esquece. Esquece. Ah, a história é disso. O que é isso, cara? O que é isso, rapaz? Marcelo? Perdão, a TV ligou sozinho aqui. Desliguei, perdão. Pai, é um suído. É satanás. Perdão, perdão. O cachorro entrou aqui. Ai, sei. Na tua casa? No teu quarto? Não, é, da minha avó. A porta tá zoa entreaberta. Mas, enfim, vamos lá. Que isso, cara? Foi a sua surpresa também, Renatão? Não, não foi a minha surpresa no mês, não. Pera só um minuto. Maguinho? Oi? Tem algum fantasma aí, cara? Não, é, tio. Essa porta tá saindo no áudio, cara. Não, é. O cachorro entrou aqui, eu fechei a porta e botei lá fora. Caralho, essa porta é bizarra. Caraca, mano. Essa porta dá medo. Tu imagina tu dormir nessa casa, Renato? Cara, eu falei só agora. Bate o vento, cara. No quarto de noite, a porta abre. Tu tá dormindo. Tu tá dormindo. Pronto, voltei. Eu vou ficar com a posição do Piripaca dos Chaves, deitado na cama. O quê? Ai, puta que pariu. Pera aí. Sai, cachorro. O cachorro... Deu de novo. Me deu um assusto, pô. É porque ela fica aqui no ar-condicionado. Cara, os bloopers do final do mundo... Cara, não, você não tem ideia. Eu já separei o do cachorro, já. O necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. É isso aí. Porra, eu sou muito galho. Eu ia terminar com o final da musiquinha, mas, enfim, me perdi na letra. Aí, cara, eu me perco, porque me dá um derrame cerebral toda hora. Agora eu esqueço que eu falo, entendeu? Mas, enfim... É foda, é foda. Mas eu tenho que conviver com isso, Pedro. Eu tô tão velho já, cara. Mas vamos tentar retomar o raciocínio. Caralho, maravilhoso, cara. Cara, eu tô passando mal de rir, cara. Eu tô chorando aqui. Porque a gente tem vários momentos que eu não lembrava e vários que são incríveis e relembrar eles é muito engraçado, cara. Então, tem que agradecer ao Marcelo, cara. O Marcelo é um grande amigo e uma figura divertidíssima, cara. Além de inteligentíssimo, o cara tem o senso de humor incrível. E um comediante... Um voluntário, vamos dizer assim, né? É o melhor tipo de comediante. Maguinho. Fale. Passou trauma. Tá mais calmo agora. O que você achou dessa compilação maravilhosa sobre a sua pessoa? Ah, cara, achei que você foi pontual, cara. Incrível, assim. Eu me diverti, ri, nossa, em vários momentos. Mas foi o que você falou, assim. Não é nada escrito, assim. É tudo genuíno, cara. Sai, entendeu? Eu travo regularmente. Vocês sabem disso. Eu me embolo várias vezes. Mas, cara, é muito prazeroso fazer isso. Deu cast, cara. E, assim, tá de parabéns, cara. Gostei, ri bastante. E tô aqui, pronto. Próximo. Fiquei muito contente de ter me ouvido de novo. Maguinho, por favor. Então, conte pra nós a história do Maguinho. De onde surgiu o Maguinho? Foi o seguinte. Eu, quando era muito novo... Eu tô com 36. Quando eu era muito... Quando eu era, tipo, sei lá, 10, 11 anos. Eu era muito magro. Muito magro. E aí, cara, as pessoas me chamam de magrinho, magrinho, magrinho. E aí, virou Maguinho. Só que tem um fato que é muito engraçado. É muito engraçado. Eu tava... Tem, quando eu tinha uns 15 anos, eu tava jogando uma bola. Tava jogando com a maior galera, né? E aí, cara, os caras me apresentaram como Maguinho. Pra um cara, né? Do jogo. E aí, o cara... Maguinho pra cá, Maguinho pra lá, Maguinho pra cá. O cara começou a falar... Vai, Maguinho! Vai, Maguinho, Maguinho! Quando acabou o jogo, o cara veio me cumprimentar. E te ouvir. Vaguinho, Vaguinho. O cara falou... Pô, meu irmão, prazer te conhecer, Wagner. Falei, cara, Wagner. Caralho. Maguinho, Vaguinho. Vaguinho, obviamente, Wagner. Entendeu? Mas... De Marcelo, ele foi pra Wagner. É. De Marcelo, virei Vaguinho, que virou Wagner. Pelo menos, não foi de Marcelo pra, sei lá, Luciana. É verdade. Renatão, você é o próximo. Você é o próximo. Eu até sei qual é o meu problema. É meus equipamentos, cara. Eu vou até um... Meus equipamento! Meus equipamentos, meu! Meus equipamentos, bicho! Porra, mira! Renatão, você... Cara, eu levo até uma campanha aqui pra 2017. Faquinha, dê um notebook novo pro Renato. Eu vou só explicar pros nossos ouvintes que eles não vão entender. O Renatão, ele tem um eterno problema de áudio que ele nunca escuta. A gente escuta, mas ele nunca escuta. E a gente tenta... A gente tenta consertar isso pro cast final, mas ele passou a temporada inteira reclamando que a gente reclama e que ele não escuta. Então hoje, Renatão, chegou o dia D. Você vai ouvir todos os ruídos, barulho, batida que a gente escuta na sua casa possuída pelo demônio. Olha! Você vai ouvir todos os tipos de barulho que a gente escutou ao longo dessa temporada inteira. Vamos lá! O do Renatão se chama Não Estou Ouvindo Nada. É, eu acho que agora eu tinha... Opa! Tinha uma VC aqui agora, desculpa. É, eu acho que a... Eu convide comigo, pô! Vai pro bloopers essa, hein? Finalmente eu não sou, Renatão. O que aconteceu? Achei que eu ia ser tão troça, galera. Queria agradecer a você, mas talvez pelo convite, todo mundo que tá aqui assistindo e participando com o Ratos de... o Ratos do Cinema. De novo. Não acho... Acho que foi desmerecido o... Uma... Pô, cara, que isso? Eu que agradeço. É sempre um prazer gravar com vocês. Meu melhor dia de hoje em 2016 é um dos nomes de... Caralho. Cara, eu tô me recuperando aqui porque esse mês eu escorreguei e patinei na Rataria. E com a gente também aqui... Oi? Peraí, peraí, peraí. Eu compro de nome. Na Rataria. Na Ratoeira. É, Ratoeira. Renatão, a gente não dá pra falar de todas as séries que a gente viu, que a gente gostou desse ano, mas eu queria que você fizesse uma menção honrosa aí de algumas outras séries que a gente... que vale a pena talvez dar uma olhada, enfim. Renatão? Pô, desculpa, cara. Desculpa, eu não tava preparado. Cara, eu tô escutando um barulho, cara. É tipo isso aqui, ó. Isso, cara. Eu não tô ouvindo nada, não. Não, também não. Renatão, é tu digitando alguma coisa aí, cara. Eu não tô digitando nada. Eu sei porque eu escuto esse barulho na edição, bro. Olha só, o barulho é isso aqui, ó. Vocês não estão escutando isso? Não. Um minuto pra mim. Bom, valendo agora, eu vou manter meu voto também, vou manter meu voto na outra face. O Velocidade Máxima com o Terminator, cara. Eu acho que são os dois grandes filmes da década. Mas... Muitas paisagens de neve, por causa da região. É um clássico que todo mundo merece assistir e serve muito como rito de passagem pra muitas crianças, sabe? Para de bater na mesa. Quem tá batendo? Você. Parou agora. Vai, vai, vai. Mas eu tava ouvindo, tec, 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 tec. Eu não tava batendo em nada, não tô nem na mesa. Tô no notebook do meu colo. Aí, então é isso, eu até me perdi depois dessa. Pô, desculpa, cara. Tô também, cara. Paz batendo na mesa. É que eu não consigo te escutar, fica... É, isso aí é você que tá numa verdadeira, cara. Eu tô falando zero, cara. Tô falando zero. Tua foto... Então continua, que eu me perdi. E hoje, gente? E hoje... Eita. Puta, agora deu uma merda bonita, cara. E que ouve aí? Natal? Natal? Oi, eu tô ouvindo normal. Hã? Cara, eu tô ouvindo normal. Tá ouvindo? Normal. Com várias surpresas, sabe? Não é realmente um filme que você vai sentar e saber o que vai acontecer. Alô? Alô? Oi? O microfone, o microfone. O microfone tá gritando aí. Alô? Oi? O microfone? Não. Tá ouvindo isso aí, Renatão? Renatão? Caiu da cadeira. Caiu. Renat? Tão ouvindo? Oi? Bora sim. Tá indo e voltando, cara. Cara, é engraçado porque eu não tô nem me mexendo. Esse cast vai dar trabalho, hein? Nossa, cara. Mas teve algum aí que você fugiu? Como o diabo foge da cruz? Ih, caraca. Tá sem áudio. Alô? Oi? Ele entra meio repórter aéreo, né? Ele tá dentro do aeroporto, cara. Dentro do avião, cara. Dentro do avião, exatamente. Caralho. Renatão, você tá ligando dentro do seu Boeing. Particular, obviamente. Torre de rádio, porra. Peraí, só um minuto que ele está indo pra cabine do piloto pra poder se comunicar com a gente. Estou passando por... Você está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Estou com turbulências? Não, que engraçado. Você e a turbina. E agora sumiu de novo. Será que a gente consegue terrenar o cast? Não? Ele é o nosso ratoeira, né, cara? Estou me ouvindo? Agora sim. Estamos. A 15 mil pés de altura. Estamos. Cara, eu repito. Esse aí é o meu apelo por um novo equipamento. Essa é a sua justificativa, né? Mas, Renatão, você reparou? Não são os loucos. Pô, o negócio do... A primeira vez que vocês mostraram o teclado, eu não escutei. Na segunda, estava evidente. Até comentei no... Enquanto a gente estava ouvindo, me lembra o tabuleiro de Jumanji, que fica escondido e fica... Pois é, lembra isso mesmo. Galera, mas tem aquelas horas que fica tudo chiado, vocês falando, e eu falo, pô, eu estou ouvindo bem. Você me ouvindo? Eu fico falando, alô? É que eu escuto vocês normalmente. Só que vocês não me escutam. Ou eu começo a mexer no meu microfone, pra ver se vocês voltam a me ouvir e fazem essa interferência. Não, aí a gente escuta como se estivesse dentro de um carro capotando, assim. Não, exato. Mas aí, eu e isso, eu estou parado esperando o milagre de Deus. Mas, enfim, olha só. Está aí a prova, tá? Que agora você ouviu. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Por que que toda vez que você erra, você faz assim, ó... É, não sei. Cara, eu reparei esse no início. Quando mostrou, acho que depois do décimo sétimo. Eu falei, caralho, eu faço muito isso. Eu não sei, acho que é involuntário. Quando eu vejo que eu estou errando, eu meio que paro ali e... Direto. Mas, só te perguntar, você faz com a língua, né? Faço com a língua. Só pra deixar claro. De novo. Cada vez que eu erro, eu enfio meu microfone na bunda, ele sobe um peito. Mas quem quer fazer algum comentário do Renato? Já que ele comentou o seu. É, o nosso cara, o Renatão, amigo ouvinte, é um cara que, assim, dificilmente erro, cara. É um cara que expressa muito bem, assim... Tem que catar os erros do Renato, é verdade. Se expressa muito bem, é muito bom. O que que é? É muito difícil. Um cara com conhecimento de cinema, absurdo, assim, é muito prazer fazer o cast com ele. Também é um grande amigo. E é muito bom, Renato. Muito bom estar nessa empreitada com você, my friend. Muito bem. Eu não poderia, obviamente, ficar de fora dessa. É, nosso âmbito é fora. Eu tenho um apelido aqui. Vamos contar pros nossos ouvintes que não sabem disso, porque eu corto fora. Eu tenho um apelido nos bastidores que seria muito injusto se a gente não revelasse nesse cast de hoje. Então, Renatão, por favor, qual é o apelido e a origem dele, por favor? O apelido é Boninho, porque ele, além de travar várias paradas que a gente quer falar, tipo, ele fala, ó, a gente tem que falar sobre três filmes hoje. A gente quer falar de dez. Ele trava e a gente começa com a negociação. Fica tipo, eu tô todo estranho querendo barganhar com o Dorma Muto. A gente vai ganhando com Boninho por mais opções. Fora que ele fica manipulando a edição. Ah, é? É Boninho. Maguinho, eu sou Boninho. Ah, é. É o cara que, assim, que pensa nos bastidores. É o cara que faz a edição e tal. E Boninho, eu acho que é a melhor exemplificação da sua personalidade. Se eu fosse o Boninho, não ia ter uma vinheta minha. Ah, é Boninho? Então por que eu sou vinheta em três minutos e a do Marcelo tem sete? Porque os meus erros estão diluídos, ó. Só na abertura teve mais erro meu do que de todo mundo. Justo, justo. Então pronto. Só que é o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Vamos ao meu, vamos aos erros do Boninho, que se chama, que também tem um nome, que se chama curto e grosso. É verdade. Tudo a ver. Você reparou nisso? Que se chama curto e grosso, olha o Boninho. É verdade. Ele falou com uma propriedade, cara. Eu tenho 32 anos, 33 anos, caralho. Eu tenho 34 anos. Não sabe nem que caralho, não sabe nem a idade que tem. Isso é bom, bloopers. Todo, é... Caralho, travei. Eu sou o Marcelo Cipresti, pra você acompanhar... Caralho. Vou... Você... Eu acho que... Dá pra gente... É, de novo. Olha, até se engasgou, tá vendo? Então, olha só. Dois votos para o Gilbert Grape. Não. Não. Perdão. Dois votos para o Préndome, se for capaz de... O Boninho. O Boninho é foda. Não, desculpa. O Boninho é foda querendo deturpar. O que eu tava falando? Que eu... Ah. E... Eu achei o trabalho da Saoz e o Ronan... Eu posso tá falando o nome dela errado, tá? Deve que tá. É, é... Xoxi Ronan. Xoxi Ronan. Pode ser. Xoxi Ronan. O que que você... O que que te faz... O que que... De novo. Não sei se vocês repararam. E eu perdi aqui o roteiro. Peraí. A partir de julho, só pro nosso público conhecer, nós... A escolha vai ser feita em dupla. Então, quando vocês dois se juntarem pra escolher pra mim, eu espero que vocês sejam... Lembrem disso. Que eu fui uma pessoa legal com vocês. Boninho é foda, né, cara? Ele sempre acha artifícios de burlar. Ô, eu nada, cara. Eu tô jogando com a regra. Tô jogando com a regra. Calma, cara. Espirro. Cara, você gritou. Espirro. Porra, mas é que eu tava falando. Eu tô sentindo... Você gritou, eu espirro. Antes de espirrar. Pra avisar vocês, porra. Muito bem. Eu... Pulei o roteiro aqui. Deu tela azul. Deu. Deu tela azul de novo. Eu achei um bom filme. Bom pra excelente. Achei um filme muito interessante. A atuação do... Ah, eu não consigo falar o nome dele. Do Olioco. Alguma coisa assim. É, David Olioco. Que também é um bom ator. É, David O'Hellos. É. O nome dele é impronunciável pra mim. Mas, enfim. É, ele... A ponto de que, por exemplo, nenhuma diretora mulher foi premiada... Ganhou um Oscar. Até hoje. Não tem nenhuma mulher que já... Ganhou o Oscar. A Catherine Bigelow não levou, não? Pelo... Ela ganhou? Ela ganhou pelo... Ah, não. Verdade. Então, não. É isso que eu quero entrar. Nenhuma mulher tinha ganhado até ela ganhar. Maguinho, teve um filme esse mês que eu achei que ia ser um filme muito ruim. Muito ruim. E você foi ver. E você falou bem do filme. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Horizonte Profundo. Desastre no Golf. No Golf. No Golf, olha. No desastre no colmo. Muito bem. Parabéns, Maguinho. Curto, grosso. Adorei. Só pressão... Olha a frase solta. Adorei. Ficou meio... Ficou meio gay. Curto, grosso. Adorei. Não precisa dizer mais nada, né? Não, eu que não preciso dizer mais nada. A prova do bolinho está ali. Primeiro você roubando com o Gilbert's Grape, claramente. Colocando dois votos onde não tinha. Não, mas aquilo ali foi um equívoco. A gente tem que ficar ligado em tudo. Levar os roteiros. O Renato do passado, o Renato do passado, logo acusou o seu hilo. A sua tentativa de roubo. E outra quando você queria chorar pra não pegar um filme tranquilo na ratoeira, tudo o mais. Uma tentativa de suborno. Levanto, meses depois, você empurrou no meu rabo a empada. Não, ele fez uma tentativa de suborno ali, cara. Tentou ali jogar com o seu cargo. Vocês, olha só, vocês não podem ver uma pessoa que apresenta e edita o mesmo cast, que aí vocês já estão vendo coisa onde não tem, é o poder, é 1984, é o Big Brother, é o Boninho. O cara, calma gente, não é bem isso. Só que hoje, hoje a gente falou que ia contar tudo, né? A gente vai contar tudo, os nossos ouvintes, e eu vou contar a verdade. O Maguinho, às vezes ele manda a gente gravar umas paradas, né? Ele vem com umas ideias novas, ele manda a gente gravar. Depois ele manda a gente cortar fora. Aquilo que eu falei, corta fora. Só que, só que a gente, só que é o seguinte, grava, a gente grava, né, Maguinho? A gente grava. Eu sinto muito vergonha, meu Deus. A gente grava e a gente guarda. A gente guarda, pra quê? Pra hoje. Hoje é o dia do seu acerto de contas, Maguinho. Para jogar aos leões, cara, meu Deus. Será que vai sobrar algo de mim ainda? Então, você tá pronto, Maguinho? Tô. Então, agora a gente vai ouvir histórias de bastidores e os discursos de Marcelo Perello, vulgo Maguinho. Tô com vergonha. Marcelinho? Oi? Eu queria, antes disso, eu vou tentar. Se eu não ficar legal, tô, enfim, vou tentar fazer uma apresentação diferente. Você quer que eu faça? Não, não. Eu vou tentar fazer. Se não ficar legal, aí você... Não, mas você quer que eu faça alguma coisa diferente? Não, não. Só se der merda. Tá. Entendeu? Beleza. Se der merda, você tenta acusertar. Beleza. Maguinho tem o público dele, né, Marco? Maguinho tem aquele público alternativo, né, pô? É o público galhão. Uma voz gostosa. Estamos aqui para falar de mais um mês. O ano está chegando ao fim. Mas, tristes, né? Hoje a gente está gravando consternado com a tragédia com a equipe da Chapecoense. Enfim, como vamos falar de cinema, sempre muito acalentador. Esperamos ter um cast muito bom. Muito bem, com a gente aqui também. Com a gente aqui também. Sem introdução, foi assim, imagina o resto. Imagina o resto. Deixa eu contar. Se você quiser editar, edita, se quiser botar, coloca. Que é o seguinte. Fernando e, cara ouvinte, eu fui ver a Bruxa de Blair, né? E eu fui na última sessão, tipo, meia-noite, sei lá que horas, entendeu? E eu saí impressionado. Aquela última cena que a mulher está com a cara, assim, na parede. Eu falei, cacete! E aí, enfim, aí saí, fui andando. Não falou cacete, não, mas tudo bem. É, que era bem perto de casa. Que era bem perto de casa. Fui andando, tipo, mais de uma e meia da manhã. E eu falei, caraca, sozinho. Saí, fui correndo, né? Cheguei em casa também, de madrugada. A portaria não tinha ninguém. Apertei o elevador, a porta se abre. Eu subo, ok. Morava no segundo andar. Gente, quando a porta se abre no meu andar, play-out, não tinha luz no corredor. Eu falei, o cacete! Apertei terra e eu de volta. Desci de volta. Desci, fui no porteiro e falei, cara, olha só. Está sem luz lá. Você pode trocar para mim, por favor? Cara, eu não consegui sair do elevador. Não consegui. Queria só, antes de me despedir, falar com todos vocês. A gente é escutado no mundo inteiro, nos quatro cantos do mundo. Queria só dar um toquezinho que é o seguinte. A gente está iniciando aí, no final dessa semana, as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, no nosso país, entendeu? Eu entendo que pode não ser o melhor momento para se ter, entendeu? Devido ao que a gente passa, ao que o país passa, nossa crise imensa. Mas, já que ela está aqui, cara, vamos tentar fazer uma Olimpíada decente, direita, para o mundo ver, entendeu? Então, assim, convido a todos a participarem, a entenderem que é o maior evento do mundo. E ele vai estar aqui no nosso país, entendeu? Muito obrigado. Você não passou o seu contato, né? Eu sei. Eu posso ter essa contato. Quem se imposta. É, foda-se também. Foda-se, eu vi a falha. Ô, Maguinho, você tem algumas palavras para dizer nesse momento? Porra, cara. A minha mandíbula está doendo, cara, de tanto que eu estou rindo. Nossa, é foda. Eu acho que eu vou agradar, acabo fazendo merda e falo para tirar depois, porque ficou uma bosta, entendeu? Ah, enfim, é isso aí. E eu nem editei ainda, você já está ganhando. Vai terminar, Marcelinho vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Marcelinho, aquele meu comentário, depois do... Eu gravei um novo e estou te mandando. Tem isso também. Desculpa, do Pó do Sound, por favor, escreva, por favor. Aquele áudio que eu já gravei com você, eu gravei outro. Está melhor, eu vou te mandar. É, mas é, o intuito é sempre melhorar, entendeu? Tudo bem, Maguinho. Os organizadores da Olimpíada e o pessoal da Chapecoense agradecem. Vamos, só para mudar um pouco aqui o clima do negócio. Renatão, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a melhor lembrança que você tem dessa terceira temporada, sua primeira temporada e a terceira do Ratoscast? Ah, eu acho que as ratoeiras. É, fazer as ratoeiras... Por mais dolorosas que foram... Não, por mais doloroso, é sempre muito engraçado, cara. Ver o desespero da gente em descobrir qual é o filme e saber do perrengue, né? Para ver o filme e depois poder esculachar ele aqui com vocês é sempre muito engraçado. Então, para mim, é... Acho que é um dos pontos altos da terceira temporada. Muito bem. Maguinho, suas melhores lembranças dessa terceira temporada? Sua primeira também. Cara, eu também. Eu gosto muito de fazer as ratoeiras. É muito engraçado. O cast mensal é muito bom porque a gente fala de vários filmes. Isso é muito legal. E os clashes, cara. Os clashes são muito bons porque a pancadaria come, entendeu? É sempre com muito humor, assim. E eu gosto... São esses três, assim, que eu gosto de fazer. Ratoeiras, o Clash e os filmes mensais. Muito prazer de fazer. Olha só. Então, em homenagem ao nosso quadro de maior sucesso no Ratoscast, nós vamos escutar agora um pouco da história da criação da ratoeira e os melhores momentos dessas famigeradas ratoeiras. Primeiro ano da ratoeira de 2016. A partir desse mês de fevereiro, todo mês, agora, a gente vai ter a sessão ratoeira. Todo mês, um rato de cinema vai ter que ver um filme. A gente pode chamar de bomba, não? Ah, eu acho que sim. É por aí? É por aí? Pois é. É um filme que, normalmente, essa pessoa passaria longe, não teria coragem de gastar esse dinheiro, mas por escolha de um outro rato. Estará indo ao cinema com todo o amor e carinho. Pois é. Eu já ia ver esse filme. Aham. Então, como eu perdi o bolão do Oscar, eu postei com a razão ao invés de postar no meu coração, estou indo agora assistir Zulander 2 no cinema. Como a gente fala, a ratoeira é uma grande brincadeira, né? E que a gente... Para o espectador, né, Maguinho? É, exatamente. Para eles, né? E exatamente assim. É para a gente, já virou um terror psicológico. Ratoeira, do inglês, mousetrap. Do grego, rateropski. O Maguinho, como ele faz todo mês, ele foi ver a ratoeira também. Porque ele gosta de sofrer. Ele escolheu o filme ruim e foi ver também. E eu vi dublado, gente. Eu vi o filme dublado. Muito bem. O Maguinho é aquele cara que você joga cocô na cara dele e ele agradece, né? Missão dada e a missão será cumprida. Para o bem do RatoCast, nossos caro ouvintes, estarei lá. Eu sei que foi, de coração, uma das piores experiências que eu tive nos últimos anos. O filme é muito ruim. Ele não só merece o selo de ratoeira, como ele merece uma atenção especial para a lista de piores do ano. Eu estou aqui no Itaú Pompeia para gravar o meu minuto pré-ratueira. Eu queria começar compartilhando meu ódio pelo Maguinho. Eu vou te falar, Renato, que eu estou com vergonha. Eu, parcialmente, estou me sentindo culpado, tá? Não sei, o Marcelinho. Eu me sinto bem. Eu sei disso, eu sei. Uma ratoeira no melhor sentido da palavra. Se a intenção dele era acabar com o meu dia, ele já está no caminho certo. Entendeu? Não estou esperando nada de bom. Fala, rataria. Beleza? Então, estou aqui dentro da sala de cinema. Uns minutinhos antes de começar a minha sessão de Como Era Antes de Você. Um beijo dos namorados e eu não queria ser aquele creepy, sabe? Que vai sozinho no cinema, esse tipo de filme. É, Renatão, parece um jogo de PS2. Um jogo ruim ou um jogo bom? Uma fotografia amarelada que incomora desde o início. Cara, a ambientação que eles criaram beira ao Wet n' Wild na Disney, ao Beach Park em Fortaleza. É completamente absurda, cara. Se você, cara, amigo ouvinte, não tirar nada desse cast de importante, tire essa frase. Beira o Beach Park de Fortaleza. Pode ser divergente. Tem que rimar. Divergente, divergente. Convergente. Detergente. Eu não sei qual o filme, cara. Quando for detergente, eu vou ver. A Kristen Stewart, que é uma pessoa que me afasta de qualquer filme, ela não compromete o filme. É uma coisa. É uma coisa, é. O Geoffrey Rush também está nesse filme, sabe? É o Deus do Sol. É o Rá. Rá! Rá! Prefiro ser as malandras. Mas assim, eu fiquei pensando assim, pô, se uma nasceu com o poder de transformar as pessoas em pedras de gelo e a outra nasceu com o poder de... A roupa dela formam garras e essas garras, elas perfuram as pessoas à distância. Uma é filha do Sub-Zero e a outra é filha do Escorto. Só tem casal aqui. Eu acho que essa é a sessão do cinema mais constrangedora da minha vida. Maguinho, te odeio, cara. Vai pro inferno. Essa ratoeira nós não vamos ver separadas, vamos ver juntos. Que mais parteio da cadeira? Ah, eu não sei. Eu espero que cada um sente numa ponte. A pipoca. Então, a ratoeira do nosso mês é o Animais Falantes e O Diablo. É um filme que todos nós vimos. Tá. Quantas vezes você vai falar o nome diferente do filme? Eu quero ver se você se supera. O público deve estar agora pulando, dando loop em casa, no carro, enfim. O que você vai ter que ver, my friend? É fada. Ela vai com uma... É fada, é fada. Olha a boca, olha a boca. Cara, eu odeio vocês, cara. O Marcelo normalmente adora assistir as ratoeiras também. Você vai assistir essa? Renatão, olha só, olha só. Não, peraí, 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 peraí. Me escutem, cara, amigo ouvinte. Eu vejo com você, Renatão. Olha só. Eu vejo com você pra você não se sentir sozinho. São dois ingressos que a Kéfera vendeu, pronto. Eu vejo com você. Então vocês vão de um creep que tá sozinho no cinema pro casal gay que foi ver a Kéfera. Vejo mesmo. Pra você se sentir mal, entendeu? É legal. Ele mostra uma mensagem de que o amor muda as pessoas e... Ei, perdi a palavra pra falar. Perdi a mensagem. Quem se importa também? Quem se importa. Então, assim, eu já fui pro Animais Tarados e Onde Copulam, já meio que preparado. Parecia um desfile de escola de samba. Grêmio recreativo e escola de samba unidos dos deuses do Egito. Falei, mas foi bom. Falei, pô, pra mim isso é interessante, bacana, vamos ver. Trinta minutos depois, eu tava igual uma daquelas pessoas que assistiu A Fita do Chamado. Pior experiência da minha vida no cinema esse ano. É mesmo, cara? Foi vergonhoso. Esse filme não tem razão pra existir, cara. Tô procurando, sei lá, rir. E eu tô procurando isso até agora, sabe? O filme todo não tem sentido. O filme todo não tem graça. O filme foi horrível. Vocês queriam fazer a gente sofrer. Parabéns. Vocês fizeram. Assinando embaixo o que o Fernando falou, só que eu senti ele com um ar assim, aquele um ar amargurado, viu? Um ar de amargura, sabe? Ele tava amargurado, viu? Credence. Você tá com o Credence? Vem com o Credence. Credence, por que você fez isso? Credence, credence. E toda hora que alguém, que aparece o personagem, alguém fala, pelo menos umas cinco vezes, Credence. E toda vez que alguém falava Credence, eu ficava na minha cabeça pensando assim, Roll it, roll it, roll it on the river. Eu ficava assim, né? Credence. Aí de repente eu vi o horário e falei, falta cinco minutos pra começar, eu vou entrar na sala. Aí eu fui entrar na sala e a menina olhou pra mim. Essa aqui é a sala 2. Aí eu falei, eu sei, esse filme é. É uma ofensa não só à inteligência das crianças, como é uma ofensa a uma geração de crianças. E talvez seja até um espelho de uma triste geração de crianças que a gente tem hoje em dia. E é escroto, cara. É escroto. São artifícios péssimos e tentando buscar humor onde ninguém ria. Desculpa se você gosta da Credence, mas foda-se. Por mim, eu queria agradecer a vocês, né? Porque mês que vem não vai ter ratoeira. É... Garoto, ele. Garoto, maroto, travesso. Olha só. Então vamos lá. Esse mês, quem vai escolher a ratoeira é a Alcione e o Renatão. Ratoescast, eu não tô conseguindo nem encerrar. Tão feliz que eu tô. Ratoescast, mais uma vez... Meu Deus do céu. Ratoescast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço. E vai, Renatão. Ah, cara, não f... Eu tô olhando aqui a p... Do Bunny, deve ser um cachorro. Odeio filme pro animal, cara. Caralho. Sério, eu tô muito puto. Ô, Renatão, explica pra gente o seguinte. Vou começar com você. Por que você fala assim? Como você tá na sala de cinema? Porque eu tava dentro de uma sala de cinema. Cara, eu não lembrava que era tão... Que era tão esquisito. Aquele áudio. Eu não sei se você me lembra, mas a gente recebeu uma cartinha, um e-mail. Eu não lembro se foi um e-mail, uma carta. Uma carta não foi, porque ninguém usa a carta. Bom, a gente recebeu... Caralho. A gente recebeu uma carta. A gente recebeu um e-mail. Eu joguei pra cima, peguei. E aí, tava escrito o seguinte. Porra, o Creepy... O Renatão é que parecia o Creepy, cara. Gravando o áudio daquele jeito. Não, cara. Mas era... Tipo, eu tô vendo agora o tapa da realidade na minha cara, sabe? Eu não lembrava que era tão esquisito esse áudio. E eu não queria chamar atenção, cara. O problema era esse. Eu não queria chamar atenção. E foi no mês que a gente resolveu começar a fazer esse negócio de gravação dentro. Foi uma ideia estúpida que eu tive. Que eu fui o primeiro a fazer essa porra. Que ideia estúpida. Logo... Logo num filme, a gente só tinha casal e mulher e... Eu já tinha mudado o lugar três vezes, porque eu não queria chamar atenção. E eu tava ficando no lugar das outras pessoas. Não, a gente tava todo esgotando já, cara. É, não. Eu já era o esquisito do cinema. Eu tive que gravar esse áudio. Eu não sabia o que falar. Eu tava... Foi um momento difícil da minha vida, cara. Entendi. O Maguinho falou, e tá gravado, que ele ia ver a fada com você. Ele foi? Não, ele não foi. Mas eu não culpo ele, não. A gente também não chegou a combinar nada depois. Eu, na verdade, não queria fazer ninguém sofrer. O Maguinho, tu devia ir ver esse filme, cara. Isso é sacanagem. Tu prometeu que ia. É verdade. Mas isso... Isso que ele tá dizendo é mais pura verdade mesmo. A gente não chegou a combinar. E quando eu fui falar com ele, ele já tinha visto já. Mas eu acho que o certo era você ver esse filme agora. Porque você prometeu que ia. É verdade, mas eu acho difícil, hein, Marcelo? Não se preocupe não, cara. No início do ano que vem, vão ter dois filmes de youtubers aí. Não falta oportunidade de vocês verem. Muito bem. Todos nós temos as nossas frases marcantes. Por exemplo, eu vou ler umas frases aqui. Eu duvido que vocês não adivinhem quem é. Fábula, conceito fílmico, fofoluxo, já concordando com o nosso querido Renatão. Quem seria esse, Renatão? Tudo é fábula. Vou imitar outra pessoa agora aqui, vamos ver se vocês descobrem quem é. Dito isso, é tudo tão whatever. E, cara, quem se importa? Eu acho que é o Mar. Olha, olha, olha. Parece ser uma merda. Quem é esse, Marguinho? Pô, nosso caro Rubens Ewald. Pois é. Então, assim, nós temos frases... O Mar. Não conhece Renatão. Pois é. Nós temos frases tão marcantes, cada um de nós, que, assim, seria muito injusto a gente encerrar sem algumas frases, algumas sabedorias que marcaram o Ratoscast nesse ano. Então, nós separamos aqui o nosso momento cultural. Se vocês dizem assim, pô, eu não aprendi nada com o Ratoscast. Mas, cara, tire a conclusão dessas frases lindas que vão vir agora pra encerrar o nosso Ratoscast. Peço a todos os ouvintes, papel e caneta, pra anotar, hein? Por favor. Cara, amigo ouvinte, o que que fede mais, cara? Eu tô aqui imaginando. O cocô embalsamado, ele tá lá, bonitinho, né? Envolto em várias coisas. Se você abrir como se fosse um ovo, né? Vai sair um cheiro bizarro. É um Kinder Ovo. Já, é, já, tipo um Kinder Ovo. Já a caganeira, ela tá ali já fedendo e aonde você estiver, ela vai empestear o ambiente inteiro. Eu sempre penso assim, fidelidade, não precisa ser fiel. Não, 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 não na sua vida pessoal, obviamente. E é isso aí. Cara, vizinho, então, eu não vi o primeiro, cara, e eu assumo também que eu não consegui ver o primeiro. Eu vi o vizinho os dois. O filme é uma desgraça, cara. Eu quase arranquei os meus olhos e arremessei na tela. É uma indicação de um filme pseudo-ruim, entendeu? Pra que a gente, pra que o nosso ouvinte seja agraciado e veja ou não, né? Dependendo da sua concepção fílmica. Eu não anotei nada e o cérebro bugou várias vezes, mas enfim, acho que deu pra explicar mais ou menos. Já é o meu cérebro, ele realmente, ele para de vez em quando. Pois é, de vez em quando. Eu mesmo comentei isso, que eles vão se reunir pelo simples fato de ter um mal maior, um mal maior, acho, né? Ah, podia falar. Vou utilizar uma expressão que eu usei semana passada. Não, que eu ouvi pro seguinte, rapidinho. Alex Proia, chega perto. Vai tomar no meio da peida. O R. Thomas, gente, eu não vejo mais ele. Ele morreu, né? Hã? Então. É por isso. Ele faleceu no nosso coração, mas ele tá vivo ainda. É, ele tá vivo? Então, é por isso que eu não... Se não falar, cara, mais um é lixo do Marcelo. É por isso que eu não encontrei... É verdade, saudoso R. Thomas. Tava comentando, a gente não encontra mais o R. Thomas. Ele tá nessa ainda. Eu ouvi, ele morreu. Ele tá vivo, Magui. Porra, quem que tá vivo? Ele tá vivo, ele não morreu não. O R. Thomas tá vivo, cara. Ah, ele não morreu não? Não, não morreu não. Mas, olha, depois disso, se ele morrer, depois desse cast, tá tudo explicado. Onde ele fica na pele do gatinho, que é uma das coisas mais fofoluxas que eu já vi no cinema. Vou aproveitando que você falou do fofoluxo, que é mais uma palavra que você inventou, aliás. Olha só, Renan. Lembre, é melhor ficar em casa ouvindo música do Justin Bieber do que ver Justin Bieber no Zoolander 2. Alguém quer falar mais uma coisa do Cassio Fantasma ou não, né? Não. Chega, que bom. Não assistam. É mais um anexo meu. Ô, Renan, olha só. O mais legal desse áudio é o seguinte. Você vê que o Maguiinho se revolta, cara. Quando ele descobre que o R. Thomas tá vivo, na verdade. Peraí, peraí, quem tá vivo? Peraí, peraí, peraí. Quem tá vivo? Tu vê que ele fica mais chateado do cara tá vivo. Do que triste pelo cara tá morto. Ele ficou meio puto de ele estar vivo. Mas, realmente, o saudoso, então, é... Bom, gente, chegou o momento de dizer adeus à nossa terceira temporada. Por favor, não chorem, sem lágrimas. Eu vou começar me despedindo do Maguinho, que foi o nosso astro principal deste cast de hoje. Maguinho, por favor, seus votos de Natal, Ano Novo e renovações pra próxima temporada, por favor. Ah, caro amigo ouvinte, porra, lavei a alma nesse cast. Porra, ri pra cacete. Gente, eu tento dar o meu melhor sempre, entendeu? Eu acho que nas grandes merdas que eu falo e tal, sempre tem algo engraçado. E não é de propósito, não. Mas, enfim, como eu falei anteriormente, é muito bom fazer esse cast. Meu, tô iniciando nessa nova plataforma e tal. E é muito bom falar de cinema. Amo o cinema. Muito bom estar em contato com gente que conhece muito, como nosso caro Renatão. Nosso caro Marcelinho. E é isso, gente. Um bom Natal para todos, um Feliz Ano Novo. E que o ano que vem seja um pouquinho melhor que esse, entendeu? Teremos muita coisa boa. Uma quarta temporada sensacional, com muitas novidades. E é isso aí, galera. Como eu sempre digo, continue indo ao cinema sempre. Um abraço. E até 2017. Maguinho, eu quase achei que você ia fazer um discurso aí. Não, não. Deixa eu te falar uma coisa. É preciso um grande homem para rir dos próprios erros. Não se incomode com isso. Errar faz parte. Obrigado. Isso aí. Renatão, por favor, vamos nos despedir. Na verdade, a gente já se despediu antes dos casts, mas dos nossos ouvintes. A gente se despede hoje. Seus votos de Feliz Natal, Ano Novo e as renovações para a próxima temporada também. Cara, eu quero mais uma vez aqui agradecer a esse ano maravilhoso do Ratos poder entrar nessa família e poder fazer isso. É muito gratificante. E exemplificar toda essa felicidade nesse episódio de hoje, não tem palavras, sabe? Foi muito divertido. Eu espero ter sido tão divertido para vocês como foi para a gente. Quero deixar um Feliz Natal para todo mundo. Ótimas passagens de ano. Dizer que nessa época de Natal eu estou com o meu coração mais mole. Eu perdoo você, Kéfera, por esse filme merda. Olha só. Eu perdoo você. Vai ver de novo, então, Renatão? Não, eu não perdoo tanto. Todo mundo tem o direito de estar errado, né, Renatão? É isso aí. É, mas não vai fazer uma continuação, né? Errar uma vez vai, mas errar duas é morrido. E é isso, cara. Quero agradecer a todo mundo. Foi foda. E ano que vem vai ser mais legal ainda. Minhas redes sociais são Facebook e Instagram, barra Renan Marcial com dois L's. Quem quiser me procurar, eu estou lá. E também estou no site de Rota Cult, escrevendo sempre críticas. Então, fica ligado lá. E, cara, obrigado. A vocês e obrigado a vocês que escutam a gente. Foi um prazerzaço. Até a próxima. Muito bem. O Renatão escreveu a melhor crítica do Star Wars que eu vi por aí. A crítica mais equilibrada que eu vi foi a do Renatão. E isso, amigo ouvinte, vindo de um cara que é fanático por Star Wars. Isso é muito bom e é um amadurecimento fantástico. Parabéns, Renato. Li a crítica hoje. Viu o filme hoje e lhe a crítica hoje. Tá de parabéns. Valeu, gente. Obrigado, Renato. O Maguinho tinha que encerrar com um erro também. Um blooper dele. Senão, não seria morrado. Não fecha o ano. Eu sei que 2016, pra vocês, pra muita gente, pro mundo, não foi um ano dos melhores. Não vai deixar nenhuma saudade. Pro Ratoscast, foi um ano espetacular. Foi o melhor ano. Nosso site tem oito anos. Nosso podcast tem apenas quatro anos. Três temporadas apenas. Nós estamos indo pra quarta agora. Eu quero agradecer todo mundo que fez o podcast até esse momento. E principalmente as pessoas que fizeram o podcast neste ano de 2016. Eu quero deixar um abraço especial pra vocês dois, obviamente. Que ajudaram demais. Demais. Eu não tenho como agradecer. Não tenho palavras pra agradecer vocês dois. Quero agradecer também a todo mundo da equipe do Ratoscast. Nosso editor auxiliar, Cristiano Sartori. A Lace Kolnick. O Rafaelo Salles. A Patrícia Costa. O Fernando Ticon. O Pedro Coelho. O Leandro Basaglia. O Bernardo de Noronha. E o nosso querido amigo, eremita, budista, paciente, Márcio Perello. É claro. Também quero agradecer do fundo do coração todos vocês que escutam, comentam, ajudam a fazer o nosso cast ainda mais. Eu sou o Marcelo Cipresti. Um abraço. Feliz Natal. E até a próxima temporada.